Salve, salve, família! A Hakimzão mandou aqui um vídeo com os melhores champions para você subir de elo no Idrift. Bora dar aquele assistida no vídeo pela primeira vez, tá? Eu não assisti ainda, junto com vocês, e dar a nossa opinião se esses são os melhores mesmo ou se não são. Mas, velho, minha opinião contra o Hakim não vai valer muita coisa, né? O cara tá top 1 do servidor quase. Tá comendo joguinho, joga muito esse garoto. Bora ver mesmo assim e vamos falar o que a gente acha, se a gente concorda ou não com ele. Então, vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Time, dessa vez eu de novo vou ficar pausando para comentar, tá? Vocês pediram para eu pausar, para eu não falar junto com a pessoa, senão fica muito embolado. Então, vou pausar para comentar aqui o vídeo. Também não sei o que vai aparecer aqui, mas eu acho que ele vai fazer uma lista, tá? Porque ele colocou os melhores campeões. Tomara que ele faça a lista, senão vai bagunçar tudo. Vamos ver. Família, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente. Acho que tá alto, tá? Eu sei que Wild Rift, que é um jogo muito similar a LoL, chegou agora aí, mas tem muita coisa diferente que a galera tá um pouco perdida. No caso, muita gente me perguntou na minha live direto quais são os champions que você pode usar para subir de elo. Eu já buguei hard por causa do que ele tá narrando por cima do jogo. Aí eu tô olhando a webcam dele e não tô entendendo nada. Mas tá, vamos continuar. Então eu vou mandar pra vocês aqui três champions que, na minha opinião, são os melhores para subir de elo no Wild Rift. Lembrando que esse vídeo daqui é, na minha opinião, baseado na quantidade de partidas que eu joguei. Eu joguei, acho que, quase 300 partidas no High Elo. Eu peguei esmeralda, eu já cheguei no top 2 do servidor. Eu já fui rank 2. Já joguei em todas as lanes. Só não joguei muito na jungle, mas eu tenho bastante noção do que que me amassa ou do que que joga muito bem no meu time quanto ao na jungle. Então aqui estão três dos melhores bonecos para cada hold para você subir de elo no Wild Rift jogando solo. Jurava que o Rakim era top 1. Eu já tinha pegado top 1, mas pegou só top 2. Só, né? Só o segundo melhor elo do jogo, né, velho? Nós vamos buscar o Rakim, tá? Quem confia, já digita aí. Vai lá no vídeo dele, digita. Vai te buscar aí no top. Segura, segura. Lembrando aí que gameplay individual sempre acaba se sobressaindo acima de tier list. Por exemplo, se tem um boneco que é muito ruim no meta atual, mas você joga muito bem, vai na fé e suba de elo com isso. Então, vamos começar. Cara, é muito importante isso que ele falou, tá? Sempre foi assim no LoL e sempre vai ser. Todo boneco é bom. Se você joga muito bem com ele, pode na fé com ele que você vai destacar. Mas tem que jogar muito bem mesmo. Se ele estiver fora do meta de você jogar mal, vai ser complicado. No caso da Barrel Lane, a gente tem um moleque muito versátil de campeões. Existem tanques, existem carries, existem bonecos que ficam espiritando durante o jogo. Então, na minha opinião, os bonecos que realmente se sobressaem quando você está jogando solo são aqueles que você tem capacidade de espiritar e ao mesmo tempo se agrupar e ser aquele perigo, né? Enquanto o seu time está lutando, você pode chegar e simplesmente limpar uma teamfight. Esses três bonecos, na minha opinião, são Camille, Akali e Darius. Camille é muito forte na lane. Caraca, vão ser três em cada lane. Perfeito, velho. E os três que ele falou pra mim é ótimo. A Camille, Akali e Darius. Pessoal o Kiwi, principalmente o Darius, só pra solo o Kiwi. Agora que ele tomou buff, até entra no campeonato, mas lindo e maravilhoso. Deixa eu escutar o que ele falou. Ela consegue espancar muitos tanques porque seu que tem true damage. Ela consegue snowballar muito facilmente. Pra quem não sabe, snowball é quando você pega a vantagem e utiliza essa vantagem pelo mapa. Camille com certeza é um boneco que se você masterizar, vai dar trabalho pra muita gente. A Akali é o segundo campeão. Ela tem muita força de solar na side. Ela é muito fácil de solar os oponentes na side. Ela estabelece muita pressão. A grande maioria dos campeões que a galera usa na top lane como Darius, Camille, Fiora, entre outros, a Akali simplesmente sola e amassa. E quando você tá espiritando, é muito fácil você sair dos ganks dos inimigos. É só você lutar no inimigo pra ir pra longe. Você tem a fumacinha também pra desviar de skill shots. Então, no geral, a Akali tá sendo um boneco muito utilizado no Nod Rift. Especialmente porque parece que ela tem energia infinita comparada à Akali do Uol. Por último, a gente tem o Darius. Darius que tem uma predominância muito forte. Quando você utiliza Darius no jogo, você consegue matar muita gente no level 1 por causa do sangramento. O jogador amador que não sabe muito o que o champion faz, acaba tomando um aim no próprio level 1 e você acaba amassando ele e ganhando a lane nisso. Muita gente se esquece também que o próprio Darius tem um sustain muito grande no seu quê. E acaba sendo beitado por isso. É muito raro a galera fazer corta-cura contra Darius, sendo que é um item muito forte, no começo do jogo. Especialmente no top. É um campeão, no geral, com um like muito forte. E lembrando que como um bar on lane, como um jogador no top, você vai querer espiritar bastante, sim. Você vai querer se agrupar com o seu time na hora do dragão de vez em quando. Às vezes você até give o dragão. Você analisa a sua composição, você give o dragão e continua pressionando. E isso é algo muito forte. Já tive vários jogos que eu tava jogando top. Eu fui pro dragão. Eu tava amassando o top lane inimigo. E em um push que eu acabei no dragão, o top lane inimigo de Camille, o Akali, o Darius, simplesmente amassou a minha torre, levou muito rápido e ganhou uma vantagem de mil de ouro em apenas um away. Tá, quanto ao top, concordo com os três. Lindo, maravilhoso. Pode confiar nesses três que ele te falou que você vai ter destaque total, velho. Pode jogar nos três aí, tranquilo. Bugou. Agora no mid, no mid eu vou dar prioridade pra campeões que conseguem empurrar a lane rápido e rotar. Porque eu sinto que esse é o maior meta no jogo. Você como mid laner tem que rotar bastante no jogo. Você tem que limpar a wave e buscar colocar pressões na side ou ir junto com o seu jungler no scuttle, por aí vai. Então esses três são Galho, Katarina e Cork. Galho lançou recentemente. Foi o primeiro boneco que lançou depois dos... Tá, vamos pausar que a gente viu o patch note. O vídeo saiu antes do patch note, tá? O Raquinho não poderia saber que ia tomar nerf e qual nerf seria. Então no patch note agora ele tomou nerf em tudo. Talvez ele ainda continua muito bom no mid, tá? Acho que dá pra jogar tranquilamente com ele. Mas o que ele vai falar agora eu acredito, não sei o que ele vai falar exatamente, mas eu acredito que não vai funcionar tão bem quanto ele vai falar. Porque vai ficar bem fraco o Galho depois do nerf. Eu acho também, né? Vamos ver. Os originais que saíram no jogo. E ele é muito forte, cara. Ele tem um ultimate que consegue ter impacto global especialmente no mid. Consegue limpar a wave muito facilmente. Ele é muito tanque, ou seja, é muito difícil de matar ele no meio. E parece que o dano dele tá muito over-tuned. Ou seja, o dano dele tá muito forte pro que ele era no LoL. Então Galho com certeza é uma escolha fenomenal pro jogo. Catarina também é muito forte, especialmente nos elos mais baixos. Porque raramente você vai ser counterado, raramente vai ter uma rapaziada que sabe jogar contra a Catarina. E assassino no geral, ranqueadas, sem comunicação, ele consegue acertar uns ganks muito facilmente no top e no bot. Porque é muito raro o mid laner pingar minha. Ou falar, olha, o mid laner não tá aparecendo na lane. É muito raro disso acontecer. Então você abusa bastante disso e consegue pegar umas kills muito facilmente no bot, no top ou até na própria jungle do inimigo. E por último, Kork. Kork é um boneco que consegue pegar uma pressão no mid muito fácil. Ele consegue levar a torre muito fácil se o mid laner inimigo rotar. O pacote dele acaba spawnando sempre num timing de objetivo. No caso, quando você tá jogando de Kork, a cada X tempo, eu não sei exatamente quanto tempo que é porque eu me esqueci, vem um pacote que dá muito dano e acaba sendo um ultimate por si só. Porque eu... Vou até passar aqui no meio da explicação, eu acho bem chato isso até, mas 150 segundos agora, tá aparecendo na tela ali. Então, aumentar o tempo desse pacote do Kork, que era uma das vantagens dele. Não acho que ele ficou ruim, tá? Já comentamos isso no vídeo de meio-dia hoje e todo dia tem vídeo meio-dia, 18 e 21 horas. Então, se inscreve no canal aí, aproveita e vamos voltar aqui pro vídeo enquanto o Hacking fala pra gente. Kork consegue usar o seu W, que é a sua skill de locomoção pra fazer meio que um tapete de fogo no chão que dá muitos doos e muito dano. E a movimentação no mobile, pelo menos, pra muita gente acaba sendo difícil e eles só tomam dano completo do tapete. Então, Kork é um mid laner também que tá muito forte e é muito fácil de você conseguir subir de elo. Minha lane! Minha lane! Minha lane! Fala, fala! Bora aqui, zão! Na jungle, eu vou dar prioridade a campeões que não são muito tanque, mas campeões que têm um dano muito alto e conseguem realmente sobressair e limpar a jungle muito facilmente com um sustain bom. No caso, é Evelynn, Lee e Wukong. O que? Não era suporte? Na minha opinião, ela não precisa de muita explicação. Ela tem o seu charme que faz com que seja muito fácil de você assassinar os players. Qualquer jogador meio que consegue ser assassinado por isso porque o charme dela. A sua segunda skill, sua habilidade 2, ela tira um pouco de MR do inimigo e tirando MR, você consegue até assassinar um tanque em alguns momentos. Então, a Evelynn muito forte, a sua invisibilidade também faz com que ela seja uma feita surpresa, fica bem difícil de ver onde é que ela tá. Ela consegue roubar objetivos muito facilmente com sua ult, porque sua ult dá muito dano em objetivos e seus might também. É um boneco que pra controle de objetivo é muito forte, pra gank é muito forte, na minha opinião, é o melhor jungler do patch atual. Depois a gente tem o Lee. O Lee, quando masterizado, é muito forte, ele é muito fácil de você chutar o atirador inimigo, qualquer carry inimigo pra sua composição, é muito fácil de você proteger só de carry. E também é um campeão que quando masterizado consegue ser muito impactante no jogo. Eu já vi Lee sim se carregar no jogo solo, porque ficou muito fácil dele conseguir ficar forte. No late game, normalmente, o Lee perdia um pouco da sua capacidade, porque ele precisava de wards no wall pra conseguir usar seu W, que no caso é sua habilidade 2. Mas no caso, agora ele consegue dar um dash em qualquer lugar, ele consegue passar pelas paredes, ele tem uma mobilidade gigantesca, então com certeza é um jungler muito dominante. E por último, a gente tem o Wukong. O Wukong limpa a jungle muito facilmente, ele ganka muito fácil, ele tem um setup pro seu time muito forte com sua ult, no caso ele gira duas vezes e consegue dar um controle de grupo bem duradouro. Então, o Wukong tende a ser um campeão muito forte, porque ele não só vai assassinar o inimigo, como também ele vai dar um setup, dar um meio que uma capacidade da sua equipe de ser muito mais versátil nas teamfights. Gosto, gosto de tudo que ele falou e eu concordo, tá? Eu concordo com os três que ele falou ali, muito bom, todos os três e pode masterizar qualquer um deles na jungle que você vai destacar demais, ele nem um tomou nef, então nice do nice. ADC, vamos ver agora o que vai rolar nos ADCs. De Dragon Lane, no caso Atirador, eu decidi escolher Kaisa, Ezreal e Zaya. Por que esses três? Kaisa, ela consegue ser muito forte na lane e fora da lane, porque a sua pressão com o quê? No caso, a habilidade 1 e o auto-ataque faz com que ela ganhe a grande maioria das trocas. Cara, eu queria muito em qualquer dia bater um papo com o Rakim, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu queria bater um papo com ele depois, porque ele pensa muito igual eu, velho. Toda a tier list dele é muito igual a minha, muito igual mesmo, velho. Isso é louco. Ez, Kaisa, eu nem vi aqui o que ele vai falar exatamente, mas são três ADCs que trabalham muito bem solo, principalmente o Ez e a Zaya. Agora, a Kaisa, você vai ver o quanto ela consegue ser móvel na teamfight e o quanto ela dá dano. Isso é muito interessante, velho. Eu gosto muito dos três ADCs, três que spikam muito forte. Vamos ver o que ele vai falar. É um campeão que quando a galera meio que deixa ela parada na teamfight, deixa ela livre na teamfight, ela consegue amassar os inimigos. O build path dela que a galera tá fazendo no caso de Ruxa Iê, que é a Infinity Edge, é o Gumi do Infinito, faz com que ela consiga ficar forte muito cedo no jogo e tá sendo uma favorita de muita gente. Ela tem muita movimentação, ela tem muita versatilidade, tem muito dano no começo do jogo e muito dano no final do jogo. Ela também é um hyper carry, que no caso é um atirador que sobressai no late game por causa da sua attack speed, por causa da sua passiva. Então Kaisa tá sendo muito utilizada no Raelo e eu tô vendo muita gente subir expondo Kaisa. Ezreal, na minha opinião, também é muito forte porque é um atirador que consegue se manter vivo muito facilmente nas lutas, ele não depende do time. Ele consegue dar dano com seu Q em segurança. É um atirador que consegue ficar de longe batendo e não vai depender de suporte bom ou ruim. Você vai poder realmente jogar sozinho o jogo. Eu recomendo bastante Ezreal também porque muitas vezes você vai simplesmente matar a gente de todo lado do mapa com sua ultimate. Isso acontece bastante. Fiquei enjurando o Ezreal foi o boneco que eu usei pra pegar top 2 do servidor e é um boneco que eu pessoalmente gosto muito. E por último, Zaya. A Zaya, especialmente pareada com um suporte forte, consegue dominar a lane. Muito difícil de enxergar as plumas dela, as penas que ela deixa no chão no mobile. Às vezes a galera só ignora e você consegue pegar umas kills muito facilmente com sua habilidade 3 que é o puxão de penas. Ela é muito forte do começo ao fim do jogo. é um personagem que também consegue meio que jogar sozinho porque ela tem a sua ultimate. Faz com que ela fique praticamente vulnerável durante o período de tempo. E ela pega muita gente desprevenida porque não tem muita gente jogando de Zaya. Caraca, velho. Agora chegou no suporte de verdade. Quero ver se ele vai pensar igual eu no suporte que é minha main lane. Nos suportes eu dou bastante oportunidade aos suportes melee. Bolitos não, né? Suporte que tem um setup de engage porque eles são muito, muito dominantes nesse jogo. O suporte de maguinho não tende a ser tão fácil de carregar. Eu pessoalmente jogo muito de Serafine mas eu acho que ela não é o melhor suporte do patch atual. No patch atual eu creio que os melhores suportes são Alistar, Brown e Galio. Por que Alistar, Brown e Galio? É isso, é isso. Muitas vezes nos Zás mais baixos a galera não vai ter uma forma de engajar. Eles vão ter medo de engajar, vão ter medo de jogar agressivamente. Com Alistar você consegue ter um combo muito forte. Você é tanque por muito tempo. A ultimate do Alistar parece que tá tancando muito mais. Ele fica bastante tempo. Então Alistar é um tanque muito forte e um suporte com engage muito forte que eu acho que domina bastante no meta atual. Nesse mesmo pensamento nós temos também o Brown e com apenas um auto-ataque e a passiva dele. Ele consegue dominar o jogo porque o que acontece? O Brown quando ele dá um auto-ataque ele marca o oponente. Com quatro ataques de qualquer pessoa do seu time essa pessoa vai tomar um stun. Isso para muitos campeões. Muitos campeões você dando apenas um auto-ataque você já ajudou na sua composição. Ele tem um escudo que protege só de carry. Ele dá armadura em MR. Ele tem mobilidade com sua segunda skill. E sua ultimate consegue controlar bastante o teamfight. Então Brown e Alistar realmente muito fortes nesse aspecto de controle de suporte de controle. E por último temos aí de novo o Galio que é um campeão novamente muito versátil. Ele é bem tanque ele consegue proteger esse atirador bem. Ele consegue controlar o mapa inteiro. Eu já vi muitos Galios carregarem o jogo solo. Então Galio está aí também como um pique muito forte. Então esse vídeo foi gravado antes do patch note e o Galio tomou muito nerf agora até mesmo para ser tanque. Então talvez de suporte ele não entre muito bem. Eu colocaria a Jana no lugar do Galio para ficar bem fechadinho ali. Alistar Brown e Jana. Eu estou treinando muito de Lulu gosto bastante dela mas eu estou com a Jana e eu estou com a Jana como um suporte até melhor que a Lulu por causa do range. Vamos ver o finalzinho do vídeo ainda? Então aí está a minha tier list 15 campeões no caso 14 se contar o Galio que eu estou sendo às vezes para você subir de elo. Fala aí nos comentários o que você achou se você concorda se você discorda o que você está usando ou o que você acha melhor para subir de elo e é isso. Deixei um comentáriozinho aqui 90% parecido com a minha trocarei o Galio super pela Jana agora após o patch note já deixei o comentário lá se vocês puderem fala lá também já deixa aquele likezão no meu comentário lá também e fala Rakim faz um bate-papo com o Zerg vamos trazer um vídeo no canal um bate-papo com o Zerg pede um bate-papo com o Rakim lá vamos tentar a gente discutir sobre esses campeões melhores que eu queria muito poder conversar com ele e ver a visão dele ah e na hora do suporte bugou mesmo era para você Django aparecer o suporte por isso que eu fiquei perdido no meio do vídeo mas o vídeo está ótimo valeu demais Rakim valeu Borba adorei o link do vídeo dele completo vai estar na descrição para vocês poderem ir lá assistir também não esquece de pedir o Rakim lá no comentário lá para ele bater um papo com a gente fazer um podcastzinho ou só uma tier list juntas aí para a gente discutir um pouquinho sobre os campeões do Odd Rift o meta como é que está que hora que ele vai vir vou virar pro player aqui entrar para o competitivo que a gente quer jogar com o Rakim eu vou ficando por aqui um beijo para vocês até a próxima e comenta aí se vocês concordam com toda essa tier list falou fui